E o uso de medicamentos sem receita médica cresceu de um ano para o outro. E no topo da lista de automedicação estão os jovens. A Simone conta nos dedos as vezes que levou o filho a um especialista para que ele recebesse a devida prescrição médica. A salvadora das dores do garoto é a mãe. Raramente eu levo ele ao médico. É uma dor de cabeça, é uma dor no estômago, alguma coisa assim. Só quando começa a dar muita febre, que eu não sei o que, eu acabo levando. Eu peço para minha mãe, ela sempre fala para eu tomar um de pirônia, um Dorflex. Você corre lá, ela é tipo só médica. É, ela que me dá os remédios bons lá. O uso de medicamentos de forma abusiva e sem orientação médica aumentou durante a pandemia. Segundo o Conselho Federal de Medicina, pelo menos 77% dos brasileiros têm o costume de se automedicar. Realidade mais comum entre jovens de 18 a 24 anos. Depois adultos entre 25 a 34 anos e idosos acima dos 65 anos de idade. Às vezes um remedinho para dor no corpo, para febre, às vezes. Aquele remedinho do dia a dia, né? Para dor. Para dor, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de estômago. Já está acostumado, você vai lá e toma. O leque de preferência se estende aos calmantes, analgésicos, relaxantes musculares e anti-inflamatórios, que foram os mais consumidos durante o isolamento social. Nessa pandemia, acredito que tivemos um aumento de 40, 45%. Foi, assim, um aumento bem significativo. A automedicação já se tornou até um fenômeno cultural, onde muitas vezes, dentro da mesma família, o hábito passa de um indivíduo para o outro. Isso, muitas vezes, leva, como discutido anteriormente, ao automedicamento. Acaba levando, muitas vezes, como eu falei anteriormente, mascarando problemas de saúde, alterações fisiológicas, alterações psicológicas. Mesmo esses medicamentos que não precisam de receita, sempre tem que estar seguindo a orientação do profissional da saúde, porque ele tem seus efeitos colaterais.